Olha como ele tá ali no canto esquerdo, é só de butuca, se escondendo ali de leve. Agora tome meu pai, tome um petisco pra você parar de corujar a menina. Lá vem pronto, perdeu pra Ligerildo. Ligerildo já tá ali só de butuca meu pai. Ih rapaz, oxê teu, ô meu pai, oxê. Mandou Ligerildo largar a manga, foi? Meu irmão. Oxê, como foi meu pai, isso aí agora, como foi meu pai, né? Meu irmão, Ligerildo tomou um susto, ficou em estado de choque, lá vem Lerutoga invocado, olha, pegando embala. Bora meu pai, solta essa manga, que essa manga tá na nossa área, vim. Oxê, ele, olha, aqui o que meu pai, oxê, tu caramba está indo pro meu lado, um negócio miúdo desse. E ele vindo invocado, olha, ele vai acabar tentando tomar a manga Ligerildo, viu, tá vendo? Meu amigo, não sei não, vamos, mano, vai. Olha, eu tô nervoso, viu, cê? Olha, ele é doido de tentar, olha, ele é doido de tentar puxar a manga Ligerildo, dá uma mãosada nele, mano, vai. Oxê, agora eu não entendi, Ligerildo veio. Pegou a manga, aí tá aí tudo bem, aí de repente, a mocinha ali do Lanzo Jutela, tava com uma lápia de maçã danada, deu uma estarrinada pra cima dele, mandando ele soltar, botando o queixão. Bora meu pai, solta essa manga aí, meu pai, porque eu tô mandando. E ele, que o sim senhor, né? Ficou quietinho, olhando pra cara dela, não sei o que, aí de repente ela, não, mudei de ideia, pode pegar, leva pra tudo, não faço questão não, meu pai. Oxê, foi um falão, mas não é doido de ideia, porra, é doido de ideia.